Nós acompanhamos nessa manhã a celebração do Consistório para a criação de 17 novos cardeais. Temos alegria de entre eles ter um brasileiro, Dom Sérgio. Parabéns, muito obrigada pela entrevista. Gostaria que o senhor já dissesse as primeiras palavras como cardeal ao povo brasileiro. Também contasse para nós como foi a emoção dessa manhã, dessa celebração com o Papa. Então, primeiramente, eu quero compartilhar com tanta gente que está rezando por mim, rezando pelos novos cardeais, a alegria desse momento. Eu digo que é graça de Deus em relação a mim, mas é dom de Deus para a igreja, já que o cardeal deve estar a serviço da igreja, deve ser um servidor da igreja. E eu, então, agradeço muitíssimo a Deus pela graça que está me concedendo, mas compartilho a alegria desta graça com todo o povo de Deus do Brasil. E eu tive a ocasião agora há pouco de dizer ao Papa Francisco que o abraço que eu estava dando a ele era o abraço do povo brasileiro, era o abraço da igreja do Brasil. E ele, mais uma vez, pôde confirmar o quanto ele ama o Brasil. Então, nós nos sentimos amados pelo Papa. Primeiramente o cardeal, mas também eu creio que a igreja no Brasil, o povo brasileiro, sinta-se abraçado pelo Papa, abençoado pelo Papa. No abraço que o Papa me deu esta manhã, eu mesmo senti que ele abraçava a igreja no Brasil, o povo brasileiro, especialmente os irmãos e irmãs que passam por situações mais difíceis. Mas também, além de compartilhar a alegria, mais uma vez eu peço de coração a oração de todos, porque eu tenho necessidade ainda mais da graça de Deus para poder cumprir essa missão que Deus me concede através da igreja. O Papa Francisco mesmo tem mostrado como é que ele quer que os cardeais vivam, mas não é só ele, eu creio que sempre na história da nossa igreja, a proposta é justamente essa do cardeal, ter um coração misericordioso, ser acolhedor, ser servidor de todos, especialmente dos mais pobres. Então esse é um momento que é de alegria, é um momento de ação de graça a Deus, mas também de muita esperança, a esperança de continuar a contar com a graça de Deus, a esperança de continuar a contar com a presença amiga de tanta gente, mas sobretudo com a oração da igreja no Brasil. Como o Papa mesmo pediu, voltar para o meio do povo. O Papa falava do estar na planície, do colocar-se na planície, o que significa que a gente nunca deve perder, primeiramente, a humildade. Eu creio que é preciso crescer na humildade quem exerce a autoridade na igreja e na sociedade. Mas também o estar na planície significa o estar no meio do nosso povo, isso é das ovelhas que são do rebanho de Cristo, mas, acima de tudo, no meio das ovelhas mais sofridas, nós temos tanta gente que pede oração, que pede bênção. Nesse momento, com certeza, muitos dos irmãos e irmãs que estão unidos a nós, estão com certeza esperando a oração, pedindo a oração. Tenha certeza da minha oração, tenha certeza do amor de Deus na sua vida, confie em Deus, tenha esperança em Deus, mas ajude também a nós que servimos a igreja nesses diversos ministérios, também a vivermos da fé, da confiança, acima de tudo, da fidelidade a Deus. Muito obrigada pela entrevista. A reportagem completa sobre este consistório você pode acompanhar no repórter Canção Nova.